Veja nesta edição como funcionam as regras da Previdência Social. O transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas de Belém. Eleitores devem regularizar títulos até dia 25 de abril. O balanço dos 100 dias de gestão de Zenaldo Coutinho em Belém. Ações de saúde ajudam moradores de rua de Belém. Tecnologias da informação e comunicação, a adesão de leitores aos livros eletrônicos e a qualificação de profissionais no setor. E o advogado Paulo Barradas fala sobre as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje começa destacando a aposentadoria. A Previdência Social é um direito de todo trabalhador brasileiro, inclusive dos autônomos. Entre as várias condições para se aposentar está o tempo de contribuição e de serviço e a idade do trabalhador. Entender bem como funcionam as regras da Previdência é um passo muito importante. Na Previdência Social existem cinco categorias de trabalhadores segurados. Os empregados, os empregados domésticos, avulsos, que classifica quem trabalha nos portos, como os estivadores, por exemplo. Existem ainda as categorias de contribuintes individuais e especiais. Os individuais podem contribuir até 11% do valor do salário mínimo, mas não terão direito a todos os chamados benefícios da Previdência. Os contribuintes especiais são trabalhadores de áreas rurais, como agricultores e pescadores. Se o trabalhador mensalmente recolhe para a Previdência a contribuição que é devida, mais adiante acontecer algum problema que impeça ele de trabalhar, como por exemplo, ficar doente, como por exemplo, ter um filho e não poder trabalhar em razão desses primeiros meses pós-parto, ou por exemplo, ficar idoso e não pode mais trabalhar. Então, ocorrendo qualquer uma dessas situações, a Previdência irá, a partir daí, pagar para esse seu segurado um determinado valor a título de benefício da Previdência. As regras para cada uma dessas categorias são muitas. Informar-se sobre elas deve ser o ponto de partida do contribuinte. De janeiro a dezembro de 2012, passaram pela primeira vara cível da Justiça Federal, 352 processos envolvendo contribuintes e a Previdência. O cidadão deve esclarecer os seus direitos, seja em uma agência do próprio INSS, ou através de um advogado particular, ou até mesmo através da Defensoria Pública, caso ela não tenha condições de pagar um advogado particular. Ressaltando apenas que, para que ela possa ingressar no Poder Judiciário, hoje se exige que ela vá primeiro no INSS, pedir o benefício. Por quê? Porque na maioria das vezes, o próprio INSS concede administrativamente e aí não há necessidade dela ter que ingressar no Judiciário, que demanda mais tempo para receber aquele benefício que ela está pedindo. Além das cinco categorias de segurados trabalhadores, existem os segurados do tipo de Previdência Facultativa, que não trabalham, mas contribuem. Há também particularidades no caso de trabalhadores autônomos. O trabalhador autônomo está enquadrado como contribuinte individual dentro da Previdência Social. Hoje é assegurado por contribuinte individual três formas de contribuição. A forma, a regra geral, é recolher 20% daquilo que ele oferece no mês. Então, ele é pedreiro, trabalhou o mês todo, cada dia na casa de uma pessoa, e no mês ele teve mil reais. Então, ele vai recolher 20% disso, 200 reais. Essa é a regra geral. Mas, além dessa regra geral, que vai dar ele direito a todos os benefícios da Previdência, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição, A lei agora prevê uma forma diferenciada de contribuição de 11%, só que aí nessa situação o contribuinte não vai ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição, ou de 5% do salário mínimo. Só que aí nessa última hipótese, além do benefício estar limitado a salário mínimo, ele não vai poder receber benefício maior do que salário mínimo, ele também está impedido de receber a aposentadoria por tempo de contribuição, dentre outros benefícios. Então, o autônomo, ele deve, antes de qualquer coisa, verificar qual é a melhor opção de contribuição para ele, para que ele contribua pensando no futuro, no que é que ele pretende receber da Previdência Social, quando ele precisar da Previdência Social. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará realizou nesta manhã uma paralisação para pressionar o governo estadual a implantar o plano de cargos, carreira e remuneração e cobrar o pagamento retroativo com o valor do piso nacional da categoria. A marcha estadual da educação saiu do trevo do satélite, na Augusto Montenegro, até a Seduc, onde foram recebidos para novas negociações. A marcha também foi realizada em Marabá, no sudeste do Estado. No próximo dia 17, haverá Assembleia Geral do Sindicato, quando a categoria deverá decidir sobre a greve nacional prevista de 23 a 25 de abril. É comum aqui em Belém e outros municípios também do Estado ver crianças menores de 7 anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada a criança acima de 7 anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio da motocicleta, que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa, perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos está cometendo uma infração de natureza gravíssima de acordo com o artigo 244 do Código Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são A multa, que hoje equivale a aproximadamente 192 reais A suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses E a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática é colocar em risco a vida desse incapaz Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível Mais da metade das bebidas alcoólicas comercializadas no país são consumidas por apenas 20% das pessoas que bebem O dado revela uma concentração do consumo e consta no segundo levantamento nacional de álcool e drogas divulgado pela Universidade Federal de São Paulo O estudo estima que cerca de 12 milhões de brasileiros são dependentes do álcool O seu consumo abusivo cresceu mais de 31% nos últimos seis anos especialmente entre as mulheres jovens Um dos dados positivos da pesquisa é que depois que a lei seca entrou em vigor caiu 21% o número de pessoas que relataram ter bebido e dirigido no último ano Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos telespectadores em relação aos seus direitos Ele está com o repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje é a função dos poderes executivo, legislativo e judiciário Patrícia Isso mesmo Marcos E antes de começar a nossa entrevista a gente lembra que você pode participar pelo telefone 4006-9211 Você pode enviar um comentário ou uma pergunta Para a gente começar, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre quais as principais diferenças entre os três poderes o executivo, legislativo e judiciário, as suas funções Boa tarde Patrícia, boa tarde a você aí de casa Este modelo, esta organização de Estado dividido em três poderes executivo, legislativo e judiciário foi um modelo criado por Montesquieu e ele é bastante simples O poder legislativo cria as regras O poder executivo executa essas regras e por isso o nome executivo administrando a comunidade, administrando a sociedade e dentro da sociedade, quem praticar ações que escapem a essas regras o poder judiciário vem e retoma a legalidade ou seja, traz a situação para a luz da lei punindo assim o infrator, aquele que fugiu a regra Assim, esses três poderes, eles têm a mesma hierarquia não há um poder mais importante do que o outro hierarquicamente Os pensadores são unânimes em dizer que o poder mais importante em função é o poder legislativo porque esse faz a regra e se a regra for forte todo o resto será forte se a regra for pusilânime, for fraca não adianta eu ter um excelente executivo um excelente judiciário porque a falta de conteúdo da regra não vai me trazer estabilidade para essa sociedade não vai me trazer paz e tranquilidade social e assim, esses poderes são independentes entre si e são harmônicos de formas que eles agem harmonicamente para a normalidade da vida em sociedade e para que a vida em sociedade seja cada vez melhor para que o padrão de vida seja cada vez mais refinado Agora, dentro desses poderes a gente tem várias esferas tem a esfera municipal, estadual existe também uma diferença nas ações dessas esferas? Existe sim A esfera municipal, por exemplo, ela não tem o poder judiciário ela só tem o poder executivo que é protagonizado e encabeçado pelo prefeito municipal e o poder legislativo que são os vereadores composto pelos vereadores O Estado, esse já tem executivo, legislativo e judiciário Interessante que o poder legislativo do município é monocameral, a Câmara de Vereadores O poder legislativo do Estado é monocameral a Assembleia Legislativa dos Estados Porém, o poder legislativo da União o poder legislativo federal, ele é bicameral Isso é uma tradição do bicameralismo onde os senadores representam os Estados e cada Estado tem uma participação igual a dos outros com três senadores que se alternam de quatro em quatro anos por um terço e dois terços E a Câmara Federal? A Câmara Federal, diferentemente do Senado comporta os representantes da população e por isso o número de deputados federais se diferencia de Estado para Estado porque a população se diferencia de Estado para Estado Será no mínimo de oito e no máximo de setenta e esta proporcionalidade deve guardar estrita obediência, estrita relação com o número de pessoas que habitam naquele Estado Agora, nas esferas estadual e municipal qual é o principal papel dos vereadores e dos deputados? Positivo, também vão fazer leis O Legislativo Municipal vai criar as leis que são de responsabilidade do município Assuntos locais, impostos municipais como o imposto sobre serviços de qualquer natureza por exemplo, IPTU que todo início de ano vem a discussão do IPTU e de sua alíquota IPTU progressivo isso tudo é responsabilidade do município O Estado O Estado tem seus assuntos que vão abraçar todos os municípios daquele Estado Então, os impostos de responsabilidade do Estado e aí o mais forte deles O ICMS, isso tudo é responsabilidade do legislador estadual O imposto que incide sobre o combustível de venda a varejo também é responsabilidade do legislador estadual Assuntos concernentes a todo o Estado Os impostos que nós recebemos ou deixamos de receber a exoneração, enfim, a defesa do Estado é responsabilidade dos parlamentares dos deputados estaduais E aos federais, a competência residual restam os assuntos de interesse da União Por exemplo, os impostos de interesse da União Imposto sobre produtos industrializados Imposto de renda, que é a União que recolhe Alíquotas, quando aumenta a alíquota quando não aumenta, isso tudo é responsabilidade do legislador federal E outros assuntos que concernem a defesa do território que concernem a todos os Estados fica sob responsabilidade do legislador federal É por isso que é importantíssima a consciência do eleitor e do cidadão na hora de escolher esses representantes E é curioso, Patrícia, que nós estamos aqui levantando e afirmando que a função mais importante é a do legislador porque ela é o início de tudo E a gente costuma se lembrar de quem votou para o Executivo e não costuma se lembrar de quem votou para o Legislativo que é muito mais importante É lógico que, hierarquicamente, eles vão ter a mesma estrutura e vão ter a mesma linha de importância Mas, se o legislador que eu escolhi não for competente para fazer uma lei com conteúdo a minha vida vai ser tanto pior Então, a gente deve se ligar muito mais no legislador do que no Executivo O Executivo, evidentemente, é importantíssimo Mas, não adianta ter um Executivo bem preparado se o legislador não for de primeira Tá certo, muito obrigada pelas suas informações Lembrando que a gente volta daqui a pouco no próximo bloco Você pode enviar a sua pergunta ou seu comentário fazer a sua pergunta ou comentário pelo telefone 4006-9211 Marcos Segundo dados do Diese do Pará o açaí registrou o terceiro aumento consecutivo neste ano A pesquisa fez um balanço sobre o preço do açaí vendido em feiras livres e supermercados na Grande Belém nos três primeiros meses do ano O litro do açaí grosso apresentou alta de 23,85% em relação ao preço de fevereiro e de 49,47% em relação a janeiro um valor muito acima da inflação E no preço do açaí médio, o reajuste foi ainda maior Houve uma alta de 45% em relação a fevereiro e de 80% quando analisado entre janeiro e março deste ano Os eleitores que deixaram de votar nas três últimas eleições e não justificaram a ausência podem ter seus títulos cancelados Quem estiver nesta situação deve comparecer ao cartório eleitoral até o dia 25 de abril A repórter Carolina Guimarães tem mais informações Quem não votou e nem justificou o seu voto deve regularizar a sua situação Por isso, nós estamos aqui no Centro de Atendimento ao Eleitor O CAI, no bairro da Pedreira Quem vai falar sobre isso conosco é a Luciana Souza Ela que é a supervisora do CAI Luciana, obrigada por conversar conosco Quem está irregular? O que é que deve fazer? O eleitor que não justificou e nem votou nas três últimas eleições ele deve comparecer ao seu cartório eleitoral ou aqui a Central de Atendimento ao Eleitor para regularizar sua pendência A gente está cobrando a multa por cada eleição ausente ou não justificada É importante ressaltar que a gente considera cada turno como uma eleição Então, se o eleitor não votou os dois turnos da eleição passada e um turno da eleição anterior ele já está passível de cancelamento O valor da multa é R$ 3,50 por cada eleição Que documentos esse eleitor deve trazer? O que é que ele deve fazer? Ele deve trazer um documento oficial com foto e pagar a multa A gente vai consultar o cadastro dele saber qual é a pendência dele vai gerar a multa para que ele faça a quitação Só para lembrar os eleitores quem não ficar regular que tipo de penalidades ele pode sofrer? Ele vai ter o título cancelado e com o título cancelado ele fica privado de retirar alguns documentos por exemplo, o passaporte, o CPF também não pode assumir cargo público também não pode renovar a matrícula em uma universidade pública Então, algumas sanções que no dia a dia da gente, da nossa vida civil a gente realmente fica penalizado Agora, até quando essa regularização vai estar acontecendo? Até o dia 25 de abril é o último dia do prazo E quem não fizer até esse prazo? O título vai ser automaticamente cancelado E aí, Luciana? Muito obrigada por suas informações Então, está aí, até o dia 25 de abril Todo mundo tem que fazer a regularização do título É com você, Marcos Representantes da Defensoria Pública se reuniram com os responsáveis pelo consórcio construtor de Belo Monte O objetivo era apurar as denúncias apresentadas pela Conlutas sobre o suposto desaparecimento de um operário do sítio de Belo Monte e denúncias de repressão e intimidação por parte da Força Nacional contra os trabalhadores Foi determinado que o consórcio disponibilize ônibus para os trabalhadores se deslocarem do canteiro de obras até a cidade de Altamira Em relação à denúncia de demissões em massa o consórcio informou que nenhum operário foi demitido por causa da última paralisação E você acompanha ainda nesta edição Ações de Saúde ajudam moradores de rua de Belém Tecnologias da informação e comunicação adesão de leitores aos livros eletrônicos e a qualificação de profissionais no setor E nós voltaremos a falar de direitos com o advogado Paulo Barradas Este ano, centenas de cidades no Brasil passaram a ter novas gestões Aqui em Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho apresentou dados das ações desenvolvidas nos 100 primeiros dias da nova administração da capital paraense O prefeito de Belém concedeu entrevista coletiva no Palácio Antônio Lemos onde falou sobre saúde, saneamento, segurança transporte e educação Na saúde, foi registrado um aumento do número de equipes das estratégias saúde da família que passou de 40 para 100 e foi confirmada a construção de um novo pronto-socorro municipal No saneamento, foi anunciada a ampliação do serviço 156 o apoio às obras de macrodrenagem do Tucunduba e um sistema de vigilância da limpeza da cidade Na educação, estão planejadas construções de quadras esportivas que serão financiadas por recursos federais Sobre o BRT, Zenaldo Coutinho ressaltou as dívidas da prefeitura e os empréstimos e financiamentos requisitados para a conclusão da obra Ações de saúde auxiliam moradores de rua no complexo Ver o Peso Centenas de pessoas vivem nas ruas da capital paraense sem qualquer auxílio O Ver o Peso ganhou nova movimentação O programa Cuidando da Gente que acontece na Praça do Relógio atende moradores de rua oferecendo diversos serviços de saúde Desde assistência médica até a elaboração de documentos encaminhamentos para as consultas especializadas realização de procedimentos então, todas as necessidades que forem detectadas aqui na nossa ação será encaminhada e solucionada de acordo com cada especialidade Este é um programa permanente no município surgiu a partir da necessidade de atenção à saúde para esse público A proposta desse programa é exatamente resgatar pessoas que estão em situação vulnerável nas ruas, sem identidade, sem moradia e sem acesso ao serviço público O programa começou no dia 9 de abril já no primeiro dia cerca de 600 pessoas foram atendidas A ação acontece graças ao trabalho de uma equipe multiprofissional Desde educadores de rua educadores sociais técnicos de enfermagem enfermeiros, médicos, psicólogos assistente social todos esses profissionais trabalhando em equipe de forma integrada objetivando atender essas pessoas e dar a solução para cada caso Dona Gilda aprovou a iniciativa Ótimo A gente vai lá no posto de saúde não tira pressão A minha pressão, graças a Deus, é normal Agora que está um pouquinho óbvio coisa porque eu estou andando eu andei tudo por aí Mas é normal, estou achando bem Parabéns por esse trabalho maravilhoso que a gente não tem essa oportunidade Às vezes vai no posto em frente àquela fila grande e sai com a palavra não E aqui eu nem estava esperando por isso, muito obrigado Mesmo achando que os serviços demoraram a acontecer Seu Miguel está feliz com a novidade Este é o segundo dia que ele participa da ação Na verdade, eu estou achando que isso aqui chegou tarde Porque isso aqui eu acho que era para ser começado ter iniciado desde que eu era criança Eu já estou com 65 anos agora que eu estou vendo Então eu acho que chegou tarde Mas de qualquer forma se continuar Então é válido O líder indígena da etnia Paité Suruí de Rondônia recebeu o Prêmio Herói da Floresta Almir Narayamoga é o vencedor para a América Latina e Caribe pelo trabalho que em prol de sua comunidade e da proteção da floresta amazônica A premiação ocorreu ontem durante a décima sessão do Fórum sobre Florestas das Nações Unidas em Istambul, na Turquia O indígena brasileiro conseguiu negociar com o governo a construção de escolas e postos de saúde para o povo suruí E com o Banco Mundial ele conquistou a reforma de um programa de desenvolvimento para que grupos indígenas pudessem ser contemplados E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o advogado Paulo Barradas Patrícia Isso mesmo Marcos E a gente volta a falar sobre a função dos poderes A gente gostaria de falar um pouco agora do judiciário A gente tem uma pergunta do Eduardo Leite de São Braz Ele diz o seguinte que existe um excesso de judicialização das questões O que cabe realmente ao judiciário julgar e o que pode ser resolvido em outras instâncias? É verdade Patrícia Nós vivemos um momento de profusão de direitos onde novos direitos nascem todo dia seja o direito do consumidor seja o direito de crianças e adolescentes seja o direito das categorias de profissionais das classes enfim novos direitos vem surgindo direitos de cidadania o tempo todo e com isso o cidadão ele busca ele fica cada vez mais refinado e ele exige cada vez mais os seus direitos Assim por exemplo as relações de consumo as relações de consumo elas nem sempre são harmoniosas e saudáveis entre consumidor e fornecedor há necessidade por vezes de buscar o poder judiciário o poder judiciário ele é o único dos poderes que não possui os seus cargos eletivos não são escolhidos no Brasil na nossa na nossa formação não são escolhidos pelo voto popular e sim por concurso público por tratar-se de um cargo absolutamente técnico cabe ao juiz trazer a situação concreta a letra da lei o juiz para fazer isso ele não pode usar de critérios próprios ele tem que usar os critérios legais ele tem que buscar no entendimento e na solução da questão que é oferecida a sua decisão o espírito do legislador o que quis o legislador quando criou aquela lei e tem que aplicar esse espírito ao caso concreto o fato do brasileiro no momento ter assim um grau de judicialização muito alto e isso é verdade provavelmente se deve aos direitos que ultimamente tem sido muito novos e que ultimamente tem surgido muito a miúde tem surgido o tempo todo o direito por exemplo dos eleitores que numa lei de iniciativa popular de denunciar a captação de votos situações que antes não tínhamos direitos que antes não tínhamos isso tudo confere ao cidadão brasileiro uma cidadania muito maior amplia a cidadania e o cidadão brasileiro ávido por essa cidadania vai em busca dela quando essa cidadania não é respeitada na sociedade resta a ele a busca do judiciário para garantir a sua cidadania agora nós tivemos esta semana uma decisão do tribunal superior eleitoral a respeito de um ajuste no número de deputados em alguns estados brasileiros esse é realmente uma atribuição do poder judiciário não seria do congresso nacional como é que é verdade Patrícia os estados que vão perder deputados federais já prometeram ir ao supremo tribunal federal que é a corte maior do poder judiciário alegar a inconstitucionalidade dessa decisão do tribunal superior eleitoral o tribunal superior eleitoral adequou o número de candidatos a população dos estados agora muito interessante Patrícia é que isso se baseia no censo de 2010 ou seja ainda que seja uma iniciativa e uma prerrogativa do poder legislativo fazer essa adequação já se vão aí três anos que o poder legislativo ficou silente e essa essa demora essa morosidade pode significar uma injustiça por quê? porque por existirem três anos sem adequação da população ao número de deputados acaba acontecendo que estados com uma população maior como é o caso do Pará fique com uma representação mais reduzida e estados com uma população menor que é o caso dos estados que vão perder algumas cadeiras fique com uma representação mais ampliada isto fere um direito básico de todo cidadão brasileiro que nós paraenses temos que é o de sermos iguais perante a lei eu tenho que ter uma representação no congresso nacional proporcional a qualquer outro cidadão de qualquer outro estado porque se o cidadão de outro estado tiver uma representação superior a minha e lá as matérias são decididas na base do quantitativo no número de votos ele vai estar mais bem representado do que eu então eu vou ser um sub-cidadão ele vai ser um cidadão de primeira classe eu vou ser um cidadão de segunda classe o que é absolutamente inconstitucional então o supremo vai ter que se isso for oferecido realmente ao judiciário o supremo vai ter que definir se esta medida é constitucional ou é inconstitucional na sua forma mas eu vou ficar entre o direito e a justiça porque o nosso direito de ser representado de forma proporcional como qualquer outro cidadão brasileiro ele é lídimo e constitucional e deve ser obedecido agora a gente pode para esclarecer um pouco para quem está nos assistindo rapidamente falar sobre quais são as implicações que essas alterações por exemplo o estado do Pará ganhou umas quatro vagas para deputados em contrapartida a outros estados perderam vagas para deputados quais são as implicações disso existe oneração do orçamento público por exemplo nesse caso aí poderia até ser o caso viu Patrícia mas não é não neste caso o número de deputados federais dos estados que perderam população diminuem na mesma proporção em que a dos estados que vão ganhar aumentam o que acontece é o seguinte o que acontece é que a bancada do estado do Pará por exemplo que hoje é de 17 deputados passa a ser uma bancada de 21 deputados e o estado do Pará ganha força ganha poder político correspondente ao tamanho de sua população como nunca poderia ter sido diferente e os estados que tem uma população menor e que hoje tem mais força no congresso perdem representatividade ficam mais fracos por quê? porque a representatividade no congresso tem que ser proporcional ao tamanho de suas populações denota essa mudança feita pelo TSE como não houve aumento de cargos houve estados que perderam 10 deputados e estados que ganharam 10 deputados significa dizer que a população não aumentou e diminuiu ela simplesmente migrou de um lugar para o outro e quem era representado num estado hoje tem que ser representado por outro estado dentro da mesma proporção o estado do Pará ganha mas ganha instrumentalmente isso significa que nós ficamos com um poder político melhor maior se este poder vai ser utilizado de forma mais refinada aí Patrícia já depende do eleitor fazer uma boa escolha no momento do voto lembrando que você pode participar das nossas entrevistas ao vivo e você também pode mandar sugestões para temas para serem discutidos aqui na Zé Notícias o telefone é o 4006-9211 Marcos cerca de 100 alunos do Instituto de Educação do Pará em Belém participam de oficinas de desenho grafite fotografia audiovisual jornal impresso e web que acontecem até amanhã no IEP é o projeto Bizu cada oficina tem 20 vagas em 2013 já foram realizadas oficinas nos municípios de Bragança Marabá Santa Bárbara e Belém agora em abril estão previstas as jornadas em São Félix do Xingu e em São Domingos do Capim cada vez mais os e-books ganham mercado no Brasil chamados de livros eletrônicos eles conquistam o público principalmente pelo fácil acesso na região norte a Universidade Federal do Pará foi a primeira a adotar a ferramenta o acervo cresce diariamente começou com 92 mil títulos hoje já são mais de 116 mil os livros eletrônicos também chamados e-books foram adquiridos pela Universidade Federal do Pará no final do ano passado as obras tem o mesmo conteúdo da versão impressa apenas tem o formato digital eu acho que eles são bastante interessantes até porque a gente pode ajudar o usuário a ter acesso ao livro não tendo na biblioteca para te poder pegá-lo mas qualquer lugar que tu esteja fora da universidade tu pode ter acesso e são livros super interessantes que tu pode suprir tua necessidade de estudo para uma prova qualquer outra coisa que seja da sua necessidade no momento a biblioteca central da UFPA é a primeira da região norte a adquirir a plataforma como editora americana apesar da crítica de extremistas a diretora da biblioteca acredita que uma das maiores vantagens do livro eletrônico é a portabilidade esse acervo significa o acesso a informação sem fronteira hoje você tem o acesso físico que é uma realidade até o século passado e hoje a evolução da tecnologia da informação permite isso que você acesse a informação que está contida no livro estrangeiro mediante o toque de um teclado você tem toda a possibilidade hoje não há mais mistério para você obter a informação os livros estão disponíveis somente para alunos professores e servidores da universidade um público estimado em 55 mil pessoas no modo eletrônico o usuário pode adquirir até 50 títulos num prazo de 14 dias mas no 15º dia o arquivo é corrompido e sai do ar o material é encontrado no portal da UFPA no link da biblioteca central esta tendência acredita que a frequência no espaço poderá diminuir com a nova ferramenta vai ser sim pela facilidade e comodidade também que você pode usar na sua casa com mais tranquilidade também pela variedade que tem porque nem todos os livros que vão ser emprestados pelo site podem ser emprestados aqui também por dia cerca de 4 mil pessoas passam pela biblioteca central da UFPA são 1500 empréstimos diários a esperança dos livros tradicionais está em estudantes com o mesmo sentimento de John Lennon foram criados como acessórios para te poder usar quando tu não tiver disponibilidade para poder pegar fisicamente até porque eu sou super fã e sou super romântico com relação a tradicionalidade que o livro tem aquela coisa física de poder pegá-lo e de poder sentir e saber o que tu está lendo são bem interessantes por isso eu acredito que não vão substituir mas acredito que isso é uma ferramenta de acessório para te poder fazer aquilo que eu acabei de dizer e ainda falando de tecnologia a partir de hoje o Museu Histórico do Estado do Pará abre suas portas para a arte digital o segundo salão Xumucuiz de arte digital tem entrada franca e poderá ser visitado pelo público até o próximo dia 5 de maio 20 artistas de diversas partes do Brasil foram selecionadas para expor no evento com diversos tipos de arte mais informações pelo telefone 3348-6426 e como vimos as tecnologias da informação e da comunicação estão por toda parte no computador no celular nos bancos na arte e até dentro de casa mas a utilização desses recursos e o aperfeiçoamento de seus usos ainda carecem de estudos e pesquisas especializadas foi lançado aqui em Belém o primeiro programa de pós-graduação da região norte nesta área Ao longo do tempo as tecnologias foram se aperfeiçoando e exigindo de quem trabalha com elas mais especialização e aprofundamento do conhecimento Aqui na região norte o desenvolvimento de infraestrutura adequada às chamadas TIs ainda é considerado insuficiente No campo acadêmico os estudos na área também requerem espaço Esse programa é um programa ideal para estudar e desenvolver estudos na área de alinhamento entre infraestrutura de TI e objetivos e metas institucionais O curso é voltado prioritariamente para profissionais de TI e será operado em módulos mensais pelos próximos 15 meses 50 alunos serão formados na primeira turma No lançamento representantes instituições técnicas de pesquisa puderam conhecer a proposta do curso Contribuir para que no estado do Pará as questões de uso e de inserção de recursos de tecnologia de formação possam ser melhor aquilatados possam ser melhor avaliados e possam ser melhor disponibilizados não só para a cadeia produtiva para a cadeia de valor das instituições como para os clientes principalmente para os clientes que são os melhores aquilatados e os maiores beneficiários de um uso de TI profissionalizado com métricas adequadas e com o tamanho exato O Senai é uma das instituições que terá profissionais sendo qualificados no setor de TI É um programa inovador na nossa região onde nós teremos acesso a uma gama de informações que serão ministradas com todo o cabedal técnico tecnológico da UFPA que permitirá o desenvolvimento principalmente no que diz respeito ao Senai Pará o apoio ao desenvolvimento das indústrias do Estado e por que não dizer do Brasil Se levarmos em consideração que as tecnologias da informação estão por toda parte podemos perceber a importância do aperfeiçoamento de profissionais nesta área A atualização na área de TI eu gosto de dizer que ela é inevitável o profissional de TI tem que estar o tempo todo se atualizando A ideia da qualificação em TI é incrementar o empreendedorismo de base tecnológica por meio da inovação e da competitividade incluindo os centros de pesquisa e a capacitação de jovens O Pará é um Estado considerado com potencial de investimentos no setor e possui áreas específicas que podem ser desenvolvidas Hoje as tecnologias da informação estão à nossa volta a gente está sendo bombardeado o tempo todo até por ondas de rádio sem sabermos e é inevitável hoje temos os bancos não vivem sem sistemas legados sem sistemas de informações o governo através de sistemas de informações gerenciais também não podem prescindir desse tipo de sistemas de informações da mesma forma as empresas a competitividade das empresas passa pela melhoria dos seus sistemas de informações comunicações E amanhã no quadro cultural do Nazaré Notícias temos entrevistas ao vivo Patrícia É isso mesmo Marcos além da nossa tradicional entrevista do bate-papo musical da sexta-feira nós teremos dica cultural ao vivo aqui no Nazaré Notícias é amanhã ao meio-dia até amanhã E você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Tchau 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 Tchau